Música Do lote de 30 máquinas prevista para a empresa municipal, o município da cidade de Chimoio recebeu nesta sexta-feira a máquina de central de asfalto e prevê-se dentro de alguns dias a chegada de máquinas de central de Betão, fábrica de pavê, que vão governar as atividades da futura empresa municipal de construção civil de Chimoio. João Ferreira afirmou que a projetada empresa municipal de construção civil vai dedicar-se Nestes primeiros anos nós reforçarmos a nossa capacidade de resposta que nós temos em termos de reabilitar estradas, em termos de fazer pontes, em termos de dar aquilo que é o nosso lema, que é dar uma melhor qualidade de vida aos nossos municípios. Com a chegada destas máquinas, o município de Chimoio irá incidir na reparação de rodovias, abastecimento de água, saneamento do meio em todos os bairros.